Bom, ao terminar aqui a nossa excursão de hoje, que para mim foi bastante proveitosa, eu agora não quero mais falar de geologia, mas eu queria deixar aqui o depoimento do meu encantamento com essa nossa atração. Aqui eu conheço várias regiões que têm monumentos geológicos, já visitei vários, e eu posso dizer com conhecimento que aqui nós temos um potencial grande para atrair visitantes, mas precisamos criar uma estrutura mínima, primeiro uma conscientização de preservação e segundo, criar alguma coisa para atrair o visitante, principalmente com informação e dar alguma estrutura de apoio, então a gente poderia fazer um folder falando sobre o que significa isso aqui, criar uma estrutura para o visitante com orientações para não deixar lixo, para não jogar lixo, para não usar inadequadamente aqui o ponto turístico, para não fazer depredação e envolver, se for o caso, os próprios moradores da região para que eles se tornem também guias turísticos e possam alferir com isso até algum tipo de rendimento, dando assistência, fazendo uma cobrança para a manutenção desse sítio aqui, que tem um potencial muito grande, não só pela Pedra da Santana, mas como pelo local, pela vegetação, aqui é um santuário em termos de vegetação de Caatinga, em termos de fauna, de pássaros aqui da Caatinga, da nossa região, é como se fosse um museu da nossa Caatinga e fora a visão maravilhosa que a gente tem aqui, eu que sou turista, conheço assim, já andei como turista em vários locais, inclusive aqui da Bahia, digo que nós temos um potencial muito grande aqui, precisa investimento e educação das pessoas e criar atrativo para que as pessoas possam visitar, a gente quando seleciona locais para visitar, a gente entra e vê o que é que tem, o que é que oferece, qual é o atrativo que tem lá, isso tudo precisa estar bem documentado, está registrado e está divulgado e com a minha pequena parcela aí eu me coloco à disposição para colaborar em qualquer projeto aí nesse sentido. E aí E aí E aí E aí E aí